Eu queria começar lhe perguntando, senador, depois do depoimento do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, alguns senadores avaliam que já está caracterizado o crime de prevaricação por parte do presidente da República, porque, tendo recebido informações sobre a prática de delitos ali ou irregularidades no Ministério da Saúde, ele não tomou providência, não acionou a Polícia Federal. O vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, fala, inclusive, em acionar o Supremo Tribunal Federal para pedir a abertura de inquérito contra o presidente por prevaricação. Isto será uma iniciativa da CPI, iniciativa individual de senadores. Qual é a sua posição a respeito disso? O senhor se associará a esta representação, a essa notícia crime contra o presidente no Supremo? Se houver necessidade da minha associação a essa proposta, a essa iniciativa, Josias, eu me associarei tranquilamente. O presidente da República não só teria praticado crime de prevaricação, como também ele participou em todos os momentos da aquisição dessa vacina, da Covaxin. Ele telefonou ao primeiro-ministro da Índia, ele mandou mensagens, ele colocou o Itamaraty, que durante todo esse período da negociação fez uma espécie de advocacia administrativa, para além das suas atribuições como órgão diplomático de representação do nosso país. Quer dizer, o presidente da República tem mais responsabilidade com isso do que a mera prevaricação. Então, senador, pelo que o senhor está dizendo, a CPI já tem elementos para pedir no final o indiciamento do presidente, não é? Olha, nós estamos investigando profundamente, a partir de um plano de trabalho conhecido, nós já ultrapassamos várias fases e, como nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito, nós ultrapassamos essas fases recolhendo provas indiscutíveis, sobejas, testemunhos, informações. Nós adentramos agora a fase da verificação se houve corrupção, estamos com vários sigilos quebrados, temos já muitas informações, tivemos esses depoimentos importantíssimos dos irmãos Miranda, com muitas revelações, e até com promessa de outras revelações, e estamos sendo procurados por várias pessoas de diversas fases que querem depor, que querem colaborar com a apuração, com a investigação, que querem informar o Brasil e a comissão parlamentar de inquérito. Então, nós vamos para essa nova fase, assim, com a expectativa muito grande e de que também, com relação a ela, nós vamos ter muitos elementos, muitos materiais... Mas o senhor não está respondendo. O senhor, como relator, disse que já entra pessoalmente, se for preciso, entraria no STF pedindo o indiciamento, uma investigação do presidente sobre esse negócio de prevaricação. Eu falei que eu apoiaria, eu apoiaria... Sim, a CPI já tem elementos para investigar... Mas a minha pergunta é outra, a minha pergunta é outra. Por favor. Pelo que o senhor está dizendo, a CPI, então, tem elementos, já tem elementos para indiciar o presidente. Ah, eu acho que já tem elementos nessa fase e terá mais, porque é essa a expectativa que nós temos. Nós vamos, durante essa semana, ter também depoimentos importantes do Carlos Luíza e do Maximiano, que é um dos donos da Precisa, tão conhecida, precisamente conhecida hoje dos brasileiros. Então, também são depoimentos importantes, fundamentais. Tanto o Carlos Luíza, convocado há dois meses, não compareceu, desdenhou da Comissão Parlamentar de Inquérito. Logo ele, que é um bilionário, que tentava fazer esse turismo da impunidade. Ele vai ter que depor, e nós fizemos uma recomendação ao ministro Luiz Roberto Barroso para que ele fique aqui no Brasil, pelo menos enquanto durar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E da forma que ele tentou tratar a Comissão, falando remotamente, ele, dessa forma, administra as suas empresas, porque seu caso foi emblemático e não poderia ficar da forma que estava. Da mesma forma, o Maximiano, que é o dono da Precisa, que é o dono da Global e que é o dono de 13 outras empresas, feitas exatamente para fazer negócios no Brasil, especialmente no enfrentamento à pandemia. Na última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Flávio Bolsonaro fez lá uma intervenção atabalhoada e ele próprio confirmou que teria ido no BMDS, acompanhando o proprietário da Global e da Precisa para obter financiamento, benefícios. Ora, ao fazer isso, ele toscamente confessou um crime, o crime de advocacia administrativa buscando benefícios empresariais, que não é da competência de um senador. Obrigado.